Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, está no Salmo 121, versículos dos 5 a 8. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Meu querido, minha querida, a cada semana que passa, coisas velhas ficam para trás para que novas coisas cheguem em nossas vidas. As semanas são recomeços constantes e é preciso aprender a administrar o que fazemos com os nossos dias. Agora, eu lhe pergunto, você tem tirado aprendizados das situações incômodas da sua rotina ou apenas deixa para resolvê-las depois? Saiba que é muito importante entender que cada recomeço é um novo ciclo e que cada ciclo que se inicia é outro ciclo que chega ao final. Por isso, a vida está aí, ela está aí para ser vivida e você pode escolher viver bem. Por isso que essa semana comece bem para todos nós, que as experiências nos alarguem por dentro e nos melhorem sempre. Pois todos os dias, tudo recomeça na natureza e a cada amanhecer surge uma nova chance para recomeçar um caminho que possa nos conduzir a destinos melhores. Por isso, aproveite a folha em branco que a vida nos dá todos os dias. Veja, sobretudo, quão maravilhoso é poder ter a oportunidade do recomeço, a chance de poder tentar tudo de novo. Sempre há chance para um recomeço, sempre há oportunidade de vermos as maravilhas que Deus opera. E hoje, muitos até podem não estar muito bem, mas isso não significa que nada mais pode ser melhorado. Pois a nossa esperança nunca deve se esgotar. Por isso, e hoje, todos nós, tenhamos força renovada para lutar as batalhas da vida. Que tenhamos fé para vencer, que tenhamos ânimo para jamais desistir. Que tenhamos esperança para que tudo dê certo. Que tenhamos Deus para estar à frente de tudo e fazendo o melhor por nós. Por isso, com muita fé, vamos nos unir neste nosso momento especial de oração. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Que seja, Senhor, um recomeço em minha vida. E obrigado por me conceder a graça de acordar com vida e com saúde. Quero te entregar essa semana, Senhor, em tuas mãos. Que seja uma semana de muitas bênçãos e realizações. Sei que lutas virão, mas as vitórias também. Por isso, eu já te agradeço todas as causas impossíveis. Todas as pessoas que, de alguma forma, tentam se levantar contra mim. Eu repreendo nesta semana tudo o que não vem de ti, Senhor. Toda a falsidade, toda a maldade, a inveja, a fofoca, todo o mal, meu Pai. Eu repreendo da minha vida e da vida dos meus familiares e amigos em nome de Jesus. Peço-te, mais uma vez, não me deixe cair. Não me permita me afastar de sua doce presença. Pois, sem ti, Senhor, eu nada sou, apenas um frágil em construção. Um ser que precisa cada dia mais do seu amor e dos seus cuidados. Por isso, Senhor, me abraça, meu Pai, nessa hora e me faça mais forte para vencer. Me dê coragem, ousadia nessa difícil e longa caminhada para a felicidade e o sucesso. Senhor, te peço que envie os seus anjos para proteger, guarda a minha família, a minha casa. Repreende todo o mal, Senhor, libera teus anjos para me proteger de acidentes, de assaltos. Me guarda debaixo das tuas asas e onde eu pisar, que o Senhor me proteja. Pai amado, que esta semana seja a semana da minha vitória, pois eu creio que as tuas promessas se cumprirão em minha vida, que as portas sejam abertas para que eu venha passar e cantar o hino da vitória. Por isso, me dê sabedoria, paz, muito amor no coração e não só nessa semana, mas sempre, Senhor. Assim, obrigado, meu Pai amado, por mais uma semana abençoada, por mais um dia que se inicia. Amém. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça que o seu comentário, a sua participação, o seu like é muito importante neste vídeo. Compartilhe a mensagem especial do dia de hoje para um amigo, para um familiar, certamente você irá fazer a diferença na vida dessa pessoa. Sinta-se à vontade também para deixar nos comentários o seu pedido de oração, sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. E não se esqueça que se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pois desta forma você não perderá nenhum vídeo aqui postado. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir e um ótimo dia. E aí 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 E aí